Jóias preciosas, princesas negras, por a beleza do criador. Jóias preciosas, princesas negras, por a beleza do criador. Jóias preciosas de grande valor. É a mulher negra, com sabedoria e muito favor. É a mulher negra, princesa linda do criador. É a mulher negra, meninas dos olhos do criador. É a mulher negra, em mercadoria do carnaval. De produto nacional, de mercadoria do carnaval. De produto nacional. Jóias preciosas, princesas negras, por a beleza do criador. Jóias preciosas, princesas negras, por a beleza do criador. Jóias preciosas de grande valor. É a mulher negra, com sabedoria e muito favor. É a mulher negra, princesa linda do criador. É a mulher negra, meninas dos olhos do criador. É a mulher negra, meninas dos olhos do criador. É a mulher negra, meninas dos olhos do criador. Sâmbia, Matagascar, Congo, Etiópia, Serra Leoa, Brasil. É a mulher negra, meninas dos olhos do criador.